Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrível em color e solar Vim esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz, no gesto, jeito, pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar guardei Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nem o miço requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo vai queimar Guadei Sem ter porquê Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nem o miço requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo vai queimar Queimar